Se você está indo em direção a uma montanha ou se você está subindo aos céus. Pensa o seguinte, você tem um carro, tá? Você tem um carro. E no teu carro você tem diversos indicadores. Então você tem um indicador de gasolina, você tem um indicador de temperatura do motor, você tem um indicador de velocidade, você tem vários indicadores ali no seu painel de controle do seu carro. É aquele painel de controle que fala se você está indo rápido demais ou não, se você tem gasolina suficiente para chegar até onde você quer ou não, se o motor está aquecendo muito ou não. É ali que você consegue lidar com aquela máquina. Você sabe que está tudo sob controle, que nada vai acontecer de errado. Você está ali, você está vendo os indicadores, você está dirigindo. E os indicadores estão as luzinhas ali, você está dirigindo. Na empresa é a mesma coisa. Você precisa ter indicadores na sua empresa. E tem muita empresa que não tem indicador. Então, antes de qualquer coisa, guarda uma frase, você não gerencia aquilo que você não mede. Você não mede, você não gerencia. Esquece. Se não medir, você não gerencia. Gerenciar significa melhorar continuamente. Gerenciar significa melhorar continuamente. Então, gerenciar... Tem um cara que eu gosto muito, que se chama Vicente Falcone. Ele fala o seguinte, Gerenciar significa cobrir o gap. Gestão é isso, cobrir o gap. Eu estou aqui. Eu quero chegar aqui. Eu tenho esse gap aqui. Então, o que eu faço? Eu crio um plano de ação para cobrir o gap. E aí eu vou subindo e uma dada hora eu falo, Já cheguei lá? Não. Ainda tem gap? Tem. Tem isso aqui ainda. Tá, então. Plano de ação. Continua subindo. Chegamos? Chegamos lá. Qual a próxima meta? Essa meta aqui. Então, gerenciar é cobrir o gap. Você tem que gerenciar medindo onde você está, onde você quer chegar. E aí sim você descobre qual é o gap, qual é a lacuna. Cria um plano de ação e alcança a sua meta. Tá, para isso você tem que ter números. Não deveria, guarda essa frase também, não deveria existir nenhuma reunião sem números. Nas empresas não deveria existir uma reunião em que as pessoas chegam e elas não têm números para apresentar. Que é só um brainstorm. Que é só um, vamos discutir sobre, sei lá o quê. Não deveria existir reuniões sem números. Todas as reuniões deveriam ter números. E os números são quais? Indicadores. Esses são os números, indicadores. Então, o indicador é um número que mede alguma coisa da sua empresa. Alguma coisa da sua empresa. Então, isso é um indicador. Por exemplo, a quantidade de leads que você gerou. Isso é um indicador. Porque isso vai impactar diretamente na venda lá no final. Se você gerou 10 leads qualificados, você vai ter, por exemplo, uma venda. Se você gerou 100 leads, você vai ter 10 vendas. A quantidade de leads é um indicador. Você tem que saber todo santo dia quantos leads que você está gerando. Quer ver um outro indicador? O custo do lead. O indicador, por exemplo, você colocou 10 reais num dia. E você gerou 2 leads. O seu lead está custando 5 reais. Você botou 100 reais. E você gerou 50 leads. O seu lead está custando 2 reais. Você botou 1.000 reais. E você gerou 1.000 leads. O seu lead está custando 1 real. É o custo por lead. Custo por lead. CPL. Custo por lead. É o quanto que custou cada lead. Dependendo do investimento que você fez. Isso também é um indicador. CAC é um indicador. Custo de aquisição do cliente. Quanto que me custou um cliente. Isso é um indicador também. Então, esses números. E eu vou passar todos aqui daqui a pouco. Eles são números que vão falar se você está indo bem ou não na sua empresa. Agora, imagina o seguinte. Digamos que o seu CAC, ticket médio. Ticket médio também é um indicador. Imagina que o seu CAC, ele, você mede. E o seu CAC está em 1.000 reais. E o seu ticket médio está em 800. Você está perdendo dinheiro. Se você não tem esse número, você não sabe se você está perdendo dinheiro ou não. Existem diversos números que você tem que ter. Então, olha só. Isso daqui é a primeira tabela para a gente entender o que são indicadores. A primeira tabela. Então, olha só. Primeira coisa. Aqui eu investi 1.000 reais. Está lá. Eu investi 1.000 reais. Investimento. Você sempre começa com o investimento. Sempre. Essa tabela, esse tipo de tabela aqui, é a tabela que você vai pedir para a sua equipe todo santo dia. Todo santo dia. Depois eu vou mostrar a tabela que eu peço para a minha equipe. Eu vou mostrar a minha tabela, que é uma tabela real, que a gente pegou um dia qualquer lá e eu coloquei aqui para você ver. Todo santo dia. Então, a primeira etapa é o investimento. 1.000 reais. Depois disso, digamos que você tenha feito o anúncio e você gastou 1.000 reais e você teve 500 cliques. Então, você teve 500 cliques, 1.000 reais, 2 reais por clique. Então, cada clique te custou 2 reais. Cada clique. Clicou, 2 reais. Clicou, 2 reais. Clicou, 2 reais. Só que esses cliques levaram para uma página que pediu o e-mail e o WhatsApp da pessoa. Então, com isso você gerou leads, contatos, leads. 200 leads através dos 500 cliques. E foram 500 visitas. Geralmente, 500 cliques não geram 500 visitas. Porque tem gente que não carrega a página, vai gerar 90%, 80% de visitas. Mas eu coloquei aqui 100% só para facilitar. Então, eu tenho aqui 200 leads. Isso significa que eu tive 40% dos cliques se transformaram em leads. 40% dos cliques se transformaram em leads. E isso deu 5 reais por lead. Ok? Eu coloquei 5 reais por lead. Só que digamos que o meu negócio seja um negócio B2B, por exemplo. Então, eu tenho conversas. Eu tenho conversa para fazer a venda. Então, eu tenho uma negociação. Aí, mando orçamento. Então, eu coloquei conversa, visita, orçamento e fechamento no final. E pode ser uma clínica de estética também. Tudo que envolva conversa, visita e orçamento para o fechamento. Eu coloquei várias etapas aqui para dificultar um pouquinho para você entender o mais difícil. Depois, o mais fácil vai ser bem mais tranquilo. Então, digamos que desses 200 leads, pessoas que falaram, eu quero conversar, eu quero um contato, você conseguiu ter 150 conversas. Quer dizer, 50 delas, não atendeu, o número estava errado, alguma coisa assim. Então, dos 200 leads, você conseguiu 150 conversas, que representou 75% dos leads. Ou seja, 6,67 reais por conversa. Conrado, como é que você conseguiu esse número? Muito simples. Eu dividi 1.000 por 150. Como é que eu consegui 5 reais por lead? Eu dividi 1.000 por 200. Como é que eu consegui 2 reais por clique? Eu dividi 1.000 por 500. Então, o investimento sempre está lá em cima, soberano, porque ele vai ser a base de tudo. 1.000 por 500 dá o valor por clique. 1.000 por 200 dá o custo por lead. Não o valor, o custo, né? 1.000 por 150 dá o custo por conversa. 6,67. 1.000 dividido por 150 dá 6,67 reais por conversa. Então, é dinheiro por conversa. 1.000 por 150. Depois das 150 conversas, eu consegui 45 visitas. As 45 visitas representam 30% das conversas. Digamos que no negócio B2B, por exemplo, eu conversei primeiro com compras da empresa. Depois disso, eu consegui reuniões, 45 reuniões. Ou seja, 30% das conversas que eu tive se transformaram em visitas. Ou seja, reuniões. Então, eu tive um custo de 22 reais e 22 centavos por visita. Eu estou mensurando o meu custo de visita, de reunião agora. Bom, depois disso, eu consegui dessas 45 visitas ou reuniões, 40 orçamentos. Legal. 88,89% das visitas se transformaram em orçamento. Então, eu tive 25 reais de custo por cada orçamento. E aí, eu tive 4 fechamentos. 4 significa 10% de 40, ou seja, 10% dos orçamentos. O que deu 250 reais por venda, que foi o meu CAC. Digamos que o meu ticket médio tenha sido mil reais. Então, o mesmo valor de investimento. Eu investi mil e meu ticket médio é mil também. Só para facilitar a conta. Então, a minha receita foi de 4 vendas vezes mil reais de ticket médio. Que deu 4 mil reais. Essa foi a minha receita. Qual foi o meu lucro por venda? Tirando só o CAC. Eu sei que tem visita, tem imposto, tem um monte de coisa. Mas como foi o meu CAC? O meu CAC... Aliás, visita já está incluído no CAC. Então, o meu CAC de 250. Cada venda me trouxe mil reais de receita. E o meu CAC foi 250. Então, o meu lucro por venda em cada venda foi 750. Como eu fiz quatro vendas, deu 3 mil. Quer dizer, lucro total foi o quê? Receita, que foi 4 mil, menos investimento. Mil, que deu 3 mil. Então, aqui, nessa tabela, eu tive mil reais de investimento. E eu tive 3 mil reais de lucro. Sendo que a minha receita foi 4 mil. Esses são os dados que você tem que pedir todo dia. Todo santo dia para a sua equipe. Todo santo dia para a sua equipe. Todo santo dia para a sua equipe.